Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Saúde. Está começando mais uma entrevista aqui no canal. Hoje nós vamos conhecer a história do Frederico, que é professor aqui da casa, né, da Estratégia Saúde e da disciplina de Fisioterapia. Então ele vai contar pra gente um pouquinho da trajetória, né, como é trabalhar aqui no Estratégia também. A gente vai conhecer toda a história dele, mas primeiro a gente quer te conhecer. Então, seja muito bem-vindo, pode se apresentar. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Paula disse, eu sou Frederico, sou professor aqui de Estratégia Saúde já desde 2022 e eu estou junto com os outros colegas no curso de Fisioterapia, todos os concursos pra essa área que é maravilhosa, que me encantou desde sempre. Eu tô lá ajudando vocês e nas mais diversas opções, nos mais diversos tópicos possíveis, né, mas principalmente Fisioterapia Tramartatopédica, Fisioterapia Cardiovascular e também Fisioterapia Respiratória. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história pra vocês. E de onde você vem, Frederico? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci na cidade de Petrópolis, que é uma cidade mais interiorana do Rio, com um ar um pouco mais europeu, mas a minha vida profissional toda se desenvolveu no Rio. Legal. E você já mostrou muito amor pela profissão logo na apresentação. Eu queria saber como que você teve interesse nessa área, né, quando foi e como? Ixi, é uma história bem diferente, né. Eu nasci numa família de músicos e quando eu tinha oito anos eu comecei a aprender a tocar flauta transversal. Só que quando uma pessoa começa a tocar um instrumento, ela começa a apresentar vários tipos de dores, porque o instrumento não é ergonômico. E o que me chamou muita atenção na fisioterapia foi o seguinte, eu e os meus colegas, todos nós, desenvolvemos muita dor pelo fato de tocar um instrumento. Mas ninguém nos ajudava, porque todo mundo pensa o seguinte, ah, ser músico deve ser muito bom, porque você trabalha com o que gosta, não é um trabalho, deve ser perfeito. Só que o músico é como se fosse um atleta de alto rendimento. Para você conseguir chegar a um nível adequado, para você conseguir ser um músico profissional, você pratica tanto quanto um atleta. Só que o atleta tem o cuidado e o músico. Então, quando eu escolhi fazer fisioterapia, foi justamente para trabalhar nessa área, em saúde do músico, em fisioterapia traumatotopédica. E hoje eu consigo trabalhar dentro de uma orquestra, tratando músicos com fisioterapia. Caramba, que legal, muito diferente. E mais alguém dessa época seguiu a mesma área que você? Os meus outros colegas, eles foram para a graduação em música, são músicos profissionais hoje. Eu continuo tocando, não como músico profissional, mas eu consigo tratá-los hoje em dia. A gente consegue manter a amizade e ir aliando as minhas duas paixões. Muito legal. Quando foi a sua formação? Eu me formei em 2011, na cidade de Petrópolis, já tem por volta de 13 anos. E aí você começou a dar aulas quando? Então, assim que eu terminei a minha graduação, eu já emendei no mestrado, porque eu tive a oportunidade de seguir estudando no mestrado exatamente essa questão de lesões em músicos. E aí eu entrei para o mestrado, consegui emendar para o doutorado também, nessa mesma área de pesquisa, em fisioterapia traumatotopédica, e eu comecei a dar aula no ano de 2015. Então, já faz 10 anos que eu vou fazer logo 10 anos de docência no ensino superior. E aí, como começou essa história, então, com Estratégia Concursos? Quando você conheceu? Você conheceu antes de trabalhar aqui? Com certeza. Eu ainda, como professor na faculdade, tentava estimular meus alunos para as melhores oportunidades que a gente tem de emprego no Brasil, que com certeza é o concurso público, o servidor público, porque tem muitas garantias e é um momento de glória que a pessoa pode atingir. E desde a graduação, eu já tentava incentivar meus alunos a começarem a estudar por questões, que eu acho que isso é muito importante, é o diferencial do Estratégia Concursos também. E eu assinava o Estratégia Concursos para poder trazer questões para os meus alunos, para a gente poder discutir em sala, ainda na graduação. Ou então, no estágio mesmo, utilizar aquele momento de botar em prática a teoria que a gente aprendeu, mas trazendo as questões, eles adoravam e foi assim que eu conheci o Estratégia e foi um sonho conseguir, hoje, trabalhar aqui como professor. Ai, que legal. Quais ferramentas do Estratégia você mais utilizava? O que você acha que era mais interessante para esse lado aí que você levava? Eu acho que o PDF é muito bem estruturado. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, objetivo, específico, mas trazer as questões comentadas, elas são excelentes. Porque não é aquilo somente de eu tenho uma questão e tenho um gabarito. Eu tenho que saber o porquê. O porquê, principalmente das questões que não, as que são incorretas. A correta é fácil da gente justificar, mas quando a gente vai produzir, por exemplo, é muito mais difícil a gente justificar a incorreta. E ter esse material à disposição, tanto para profissionais, quanto para os concurseiros, eu acho que é o diferencial do Estratégia Concursos. E qual você acha que é o diferencial em estudar com material focado? Então, por exemplo, agora a gente tem aqui a vertical do Estratégia Saúde, que está cada vez ganhando mais força, até com o canal aqui crescendo cada vez mais. Então, qual que é a importância de estudar realmente focado para a sua área? Otimização de tempo, acho que pode ser uma coisa muito relevante, porque a gente tem que pensar que o concurseiro, ele é alguém ou que está terminando a graduação, ou terminou há pouco tempo, ou aquela pessoa que trabalha e tem uma rotina louca, mas ainda assim ele persegue o sonho e vai conseguir dar aprovação no concurso. Quando você tem um material que é otimizado, que ele é focado, isso te garante muito mais absorver aquilo que você precisa e tirar os distratores. Acho que isso é o grande diferencial. E você estava falando desse caminho que você decidiu seguir na fisioterapia, é muito diferente, né? As pessoas leigas no assunto não imaginam que a fisioterapia pode alcançar caminhos tão diferentes, né? Você consegue comentar um pouquinho de alguns caminhos que você se interessou, já passou, enfim? Sim. Uma coisa que eu me apaixonei trabalhando como fisioterapeuta e é uma coisa que tem sido muito cobrada em concurso, que não era antes, e isso foi ótimo para eu poder comentar também, eu caí de paraquedas no SUS, nunca tinha trabalhado com pacientes amputados na vida, e eu entrei no ambulatório, em uma clínica do SUS, que só fazia próteses para as pessoas, então tinha 50 pacientes amputados num dia, e foi um momento em que eu aprendi muito, porque a história dos pacientes é muito envolvente, aquilo que a gente pode oferecer para eles também é uma promoção de sonhos, né? Imagina uma pessoa que perdeu uma perna, ou perdeu as duas pernas, ou não tinha os quatro membros que eu já atendia pacientes lá sem membro algum, o sonho que ele tem de conseguir aquilo de volta é a dignidade dele, é o valor na sociedade. Então, trabalhar com isso foi um caminho que eu não esperava, e foi muito bom, e quando a gente vê as melhores oportunidades de concurso, por exemplo, na fisioterapia, como é o caso da Rede Sara, boa parte do edital contempla justamente o quê? Próteses e órteses, que é um assunto que muita gente não dá valor, às vezes na graduação a gente não vê com tanta frequência, e colocar aquilo em prática, e ver que a cada dia tem sido mais abordados nos concursos, com certeza é uma surpresa boa. E agora, neste momento, estamos no final aí de fevereiro, né? O que a gente consegue olhar de oportunidades para a área de fisioterapia? O que tem de mais interessante aí? Nossa, a gente tem muita coisa interessante para a gente ver. Temos vários concursos de secretarias estaduais de saúde, várias retas finais que vão ser, que vão chegar aí nesse mês, no início de março também. Nós temos concurso da Anvisa também, que é um concurso que está bastante visado. Eu acho que esse ano, para o concurseiro, não vão faltar oportunidades. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de como é trabalhar aqui na Estratégia, né? Como é que foi esse primeiro contato? Quer dizer, você já tinha um contato antes, né? Mas para ingressar como professor mesmo, como é que foi esse contato e quando também? Você até comentou na apresentação, mas vamos recapitular. Em 2022, foi aberta uma academy. Então, para o aluno que não sabe, o processo para um professor entrar na Estratégia é bastante rigoroso, pessoal. Não é assim uma indicação, ah, eu acho que deve ser legal trabalhar com ele. Eu vi que estava aberto a academy e aí eu fui fazer aquele primeiro contato, que era uma live no YouTube, com os possíveis candidatos. Quando eu fui ver, a gente tinha mais de mil pessoas. Um monte de gente falando lá, fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. E eu pensei, meu Deus do céu, não vai ser dessa vez. Bom, o processo seletivo era aberto para todos. Você tinha um prazo para mandar e produzir o material e você mandava. E dei o máximo do meu suor para produzir aquilo. Era um tema que eu não dominava nada. Então, tive que estudar muito para conseguir fazer aquele assunto. Mas foi uma ótima surpresa, porque eu fui aprovado no academy e desde então, a cada dia tem sido a construção de um sonho mesmo. Ver o quanto o professor é valorizado aqui. Isso eu acho que é um grande diferencial da empresa. Você ter oportunidades de sugerir algo. Não é aquilo tão passivo de que você obedece ordens, faça isso e você fica esperando. Você é ativo, você pode propor. Ah, surgiu um tema novo no edital que você acha que lá na frente pode ser cobrado. Eu posso propor. Olha, que tal a gente produzir um PDF sobre aquilo? Que tal a gente fazer um webinário sobre determinado assunto que está em voga? Esse protagonismo do professor, essa proatividade, eu acho que é maravilhoso aqui dentro. Qual você acha que é a maior recompensa de trabalhar na área que você ama, né? E sendo professor aqui da Estratégia também? A aprovação do aluno. Não tem como ser outra a aprovação do aluno. E já fiz entrevistas de alguns alunos aprovados também. A gente vê o quanto, a gente não imagina, né? Mas no quanto que a gente ajuda a modificar uma vida, né? Quanto que eles dão valor para a gente que a gente nem imagina. Às vezes a gente está aqui desse lado, quando o aluno está assistindo uma videoaula de madrugada entre um plantão. A gente não tem essa noção. Mas eles são muito gratos e eu fico muito feliz quando qualquer aluno é aprovado. E do seu lado como profissional, como que é feita a elaboração dos materiais? A elaboração é bastante criteriosa. Primeiro a gente começa a observar o que tem sido cobrado nos editais e o que a gente consegue cobrir a maior parte de cursos possíveis. Por quê? Não adianta também, às vezes, produzir um material muito focado para um concurso específico que caiu uma vez aquilo. A gente tem que pensar o seguinte, se o aluno precisa de algo que seja objetivo, eu preciso cobrir o máximo possível de oportunidades que virão no futuro, porque o concurso vai fazer até passar, ele não pode desistir na primeira vez. Então a gente vai tentar achar esse gap que está faltando e começar a pesquisar. Quando eu faço a produção de material, eu penso principalmente no inverso. Eu começo pela questão para depois produzir o conteúdo. O PDF é um auxílio da questão. O conteúdo explicativo, ele está ali mais para te guiar para chegar à parte principal do PDF, que para mim são as questões comentadas. Primeiro eu pesquiso o que tem sido cobrado, como tem sido cobrado, e a partir daí eu seleciono o material de apoio para o aluno. E quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis no Estratégia Saúde? Ah, são várias as estratégias. O sistema hoje em dia também com questões facilita bastante, tanto para o professor como para o aluno também, né? Filtrar por dificuldades, acho esse material muito interessante, e também criar os cadernos de questão. Acho que para o próprio aluno fazer simulados é muito bom, e ajuda o professor também. Sim. Você acha de extrema importância fazer revisão? Acho. Eu gosto bastante. Eu posso dizer que eu era um bom aluno na faculdade. Eu era muito ansioso, então eu estudava bastante. Mas as revisões de última hora, para mim, elas eram essenciais. Eu sempre estudava ao longo do semestre inteiro. Eu não era um aluno de revisão. Mas as revisões eram o momento que eu me sentia pronto. E fazer essas revisões são muito boas. Eu participo bastante de revisões de véspera. Tenho revisões de vésperas agendadas também. Reta final, eu acho que é muito legal. As apostas finais também. Às vezes o aluno está muito focado numa coisa, a gente pode trazer um tema que, opa, foi cobrado ali e pode ser a salvação de última hora. E você citou agora há pouco como é a questão do emocional. É uma coisa que tem que ser trabalhada também, né? Tem. Tem que ser bastante trabalhada. Ter a calma. Ter estratégias para responder a questão. Então, muita gente, muitas vezes vai acontecer de você não ter noção sobre aquela questão. E aí você vai desistir, vai chorar. Ai, meu Deus, eu não vi aquilo. Não, a gente tem, a gente discute com os alunos maneiras, estratégias de como eliminar alternativas, pelo menos. Eu não tenho noção? Vamos tentar ver o que tem mais lógica, o que pode ser possível. E isso a gente vai conseguindo com a prática. A prática vai levar à perfeição e à aprovação. E para quem não tem prática? Para quem está assistindo a gente agora, nunca estudou para concurso, está perdido, não sabe o que fazer primeiro. Qual que é a dica que você tem? Venha para o Estratégia de Concurso, essa é a primeira dica. Mas aqui a gente tem roteiros de estudo, a gente tem os roteiros que a gente pode seguir. Então, mesmo que você não tenha um concurso específico, você pode seguir aquela área. Por exemplo, a gente tem um curso básico em fisioterapia neonatal. Ali vão ter os assuntos mais cobrados sobre aquela área, sem destrinchar exatamente sobre aquele concurso, aquela secretaria. Você pode já ir se preparando para quando sair o edital, opa, eu já sei bastante daquilo, e agora eu vou especificamente naqueles assuntos que talvez não tenham sido abordados nos cursos básicos. É começar. Se você não começar, não vai cair do céu. Bom, e para finalizar, Frederico, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está acompanhando a gente. Tem pessoas aqui que nunca estudaram para concurso, outras que estão aí na caminhada, então buscam ajuda aqui, estão assistindo os vídeos dos professores, dos aprovados também no canal da Estratégia Saúde. Então, qual que é a mensagem final que você deixa? Eu acho que a mensagem deve ser a perseverança, você continuar mesmo com as maiores dificuldades que você vai encontrar, porque todo mundo encontra dificuldades de como arrumar tempo durante a sua rotina louca para conseguir estudar, para conseguir se dedicar àquele concurso. é permitir-se, às vezes, boicotar-se. Muita gente começa a se cobrar, meu Deus, hoje era para eu ter estudado cinco horas, mas eu só consegui estudar quatro horas e meia porque eu fiquei cansado, eu não presto, não, gente, que isso. A gente tem que ter vida social, a gente tem que conciliar isso tudo, mas logo, lógico, tendo aquele foco, que é a aprovação, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas a perseverança, gente, sejam constantes, que com certeza a aprovação vem e virá esse ano. E contem com a ajuda dele para isso. Por favor. Muito obrigada, então, por compartilhar sua história com a gente. E é um prazer ter você aqui na casa. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. No nosso canal tem outros conteúdos, outras entrevistas também. Continue navegando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.